Fala galera, WP Dicas está na área com mais um vídeo para vocês, segundo vídeo aí desta série jogando aí dominó em dupla né, a gente já fez a primeira série com 10 vídeos e agora vai ser outra série novamente aí jogando em dupla e vai ser aí com vídeos praticamente infinitos, as nossas gameplays beleza? Lembrando que vai ser aqui em dupla, vamos estar jogando aqui uma partida em dupla nessa gameplay e se já gostar deixa seu like, compartilha, se inscrevam e lembrando que o fundamento aqui é a gente estar dando dicas aí jogando, beleza? Então vamos lá, nosso parceiro saiu com a cena, lembrando que quando sai a primeira vez a cena obrigada, provavelmente as chances dele ter cena são bem pequenas e pode ser bem grandes porque aqui a gente já passamos tanto na cena como no liso e outra coisa importante, prestem atenção no jogo desde o começo, vamos lá? Nesse caso aqui meu parceiro se ele depender para mim bater, ele já sabe que eu não tenho nem cena nem liso, então vai ficar bem fácil aí para ele saber que pedra que eu tenho na minha mão Vamos lá, a gente vamos estar pensando, vamos estar raciocinando aqui algumas jogadas, existe a hora certa de rolar a bucha, no caso aqui ó, se eu rolar a bomba de quina não seria ideal, porém eu posso estar rolando Porque se eu botar esse ice de terno aqui, posso estar prejudicando meu parceiro, eu rolei a bomba de quina aqui para o jogo ficar bem mole, ó, ele nessa rolada de bomba de quina minha, ele conseguiu pegar o nosso oponente E aqui como eu falei, não vou estar forçando esse terno, vou estar trazendo esse 2 aqui, quina de duque O terno, se meu parceiro tiver cena, o terno de cena já está na mesa, então vai atrapalhar um pouco meu parceiro Eu só vou jogar esses ternos aqui porque a gente tem 3, só agora na próxima volta que eu vou ser obrigado Então, o fundamento aqui é não dar passo no meu parceiro, que foi ele que saiu o jogo Ó, cena de quadra, a quadra ele não tem, ele quebrou a cena e pode ser que ele tenha Fechar o jogo Ok Fechar a partida Vamos lá Tá pensando qual pedra vai sair Uma quina de duque A gente jogou aqui a nossa última quina fora E a gente tem uns 3 duques, então temos que torcer pra entrar um duque aí Porque se não entrar, nosso parceiro jogou bem agora Uma coisa que eu ia falar pra vocês, ó Se meu oponente saiu com quina, meu parceiro tem que quebrar essa quina Aqui, ó, eu tenho a bomba de cena e minha última quadra de terno Eu posso segurar essa bomba de cena Porém, se eu jogar essa quadra de terno aqui Vai entrar a quina que nós não temos mais, ó Como eu falei, entrou a quina que nós não temos Nosso parceiro acabou quebrando a cena ali A nossa bomba de cena era a única cena Aliás, na nossa mão Ó, o nosso oponente ficou na vez Deixa eu ver aqui Tem 3 pedras Nosso parceiro tem 4 A gente tava com o jogo aí bem lascado também, né Aí ele passou com o duque Deixa eu ver aqui O duque de quina, né? O duque de quina tá na mesa É o duque de quadra Vou rolar essa bomba de quadra Pra ver se ela quebra essa quina Ó, quebrou Tem que torcer pro nosso parceiro ter liso Conseguiu Passou Agora nós joga É, duque de terno Duque de liso Forçar esse terno aqui Aí de terno Terno de liso Nosso parceiro quebrou ali Vai entrar a cena Se entrar a cena Acho que a gente passa o nosso oponente Não entrou Eu vou forçar aqui com o duque Conseguimos passar ela Nós batemos o jogo Se eu rolar a bomba de liso ali Eles batiam E ficava com mais pontos na vez aí Vamos lá Tá 1x1, né? No agregado A única bomba nossa aqui É a bomba de quadra Como a gente tem 2 quadras Não vamos sair com ela E temos 3 duques na nossa mão Prestando atenção aqui Ó, nosso parceiro tem que jogar na cena Ele não pode jogar na nossa pedra Que foi a pedra que nós saiu Se ele tem cena Ele jogou errado Mas vamos lá Continuando Cena de duque É, a gente poderia jogar essa cena de liso Pra trazer Puxar essa quadra pra nós Só que ainda tá cedo Nosso parceiro também Provavelmente não tem cena Ó, ele puxou a quadra Provavelmente deve ser um cara que joga bem E a última quadra que vai entrar aqui É a quadra de terno Ó Se nosso parceiro tiver a quadra de terno aqui Olha só Meu parceiro jogou muito Agora sim Eu me encontrei com um parceiro bom Quadra de duque Aqui é a cena que meu parceiro Provavelmente não tem Então não vai entrar duque de cena Porque já tá na mesa Ó, vindo só Duque O oponente passou Se nosso parceiro tiver a bomba Tá bom Se ele tiver duque de quina também Duque de quina entra a ais Ó, duque de quina Deixa eu ver Vai entrar a quina de ais Pode entrar a quina de cena Quina de terno também Qualquer pedra a gente joga Qualquer pedra jogamos O oponente passou Acho que aqui meu parceiro mata o duque Acho que ele não tem bomba de duque aqui Ó, matou Se deitar a bomba de ais aqui Eu fecho o jogo E pode entrar a quina Que nós não temos Vamos ter que quebrar a nossa ponta Deixa eu ver aqui É, entrou a quina Que nós não temos Agora a quina A quina entra a cena Entra fresco Pra nós a cena aqui A cena a gente consegue Bater tranquilo Terno E é, agora Endureceu um pouco, né Agora eu não bato mais Não batemos Não tem jeito Quem bate é eles Conseguiram aí É Igualar um pouquinho A frente da gente Bom jogão Meu parceiro Já vi que meu parceiro Manja muito De dominó Vamos lá Temos Dois duques Três ais Três quadras Um jogo Razoável E o oponente Ainda saiu sem bomba Provavelmente deve ter Uma bomba na mão Não sei A gente só temos Uma bomba de quina Como o oponente Aqui saiu de cena Não vou virar duas cena Já vou aproveitar aqui Virar duas quadras Se ela tiver bomba de quadra Provavelmente vai ser a última A gente vai tentar Liberar essa bomba de quina Aqui logo Aqui se rolar bomba de quadra Eu vou virar duas quadras De novo Sem dó Sem piedade Passou Agora Vou fazer ao contrário Galera Nesse terno aqui Mesmo se eu tiver aqui Eu já vou quebrar Essa ponta Porque se eu segurar Essa ponta aqui Entrou liso Não tenho Beleza Mas mesmo se eu tivesse liso Eu ia quebrar Por que? Aqui já passou Meu parceiro está na vez Se eu seguro essa quadra aqui Pode cair uma pedra aqui Que o oponente jogue E meu parceiro passe E quem vai ficar na vez É o nosso oponente à esquerda Então não tem por que A gente forçar Um passe No nosso parceiro Ele jogou cena e quina A gente não temos Os lisos Se cair liso Ali a gente passa Dois lisos Provavelmente Caiu um terno Terno de ice Foi uma pedra boa Para a gente jogar Porque o cena de ice Que é uma pedra dura Para o nosso parceiro Já está na mesa Agora a gente só temos bomba Eu não posso fazer nada aqui Meu parceiro tem que jogar As pedras Que vai cair pedra mole Para ele Ele Se ele jogar bem Ele pode trazer As pedras Que vem a quina Para ele Jogou ice de quina Muito bom Aqui a gente Vai rolar a bomba de quina Porque a quina de cena Já está na mesa Temos o ice Aqui também Para rolar O ice Vai entrar Deixa eu ver O ice de cena Já está na mesa Vou rolar a bomba de ice A quina Nossa quina morre Morreu Não tem problema A bomba quando morre Nossa aqui Já é o de menos Agora eles podem fechar o jogo Se tiver ali O duque de liso Ou ele pode virar dois duques Se estiver ali também O duque de liso Está pensando Pensou Viram só Vou deitar o duque Agora entra a cena Que é dura Para o nosso parceiro Duque de cena Eu acho que ele não tem cena Na mão E tem duque de terno O terno é mole Viram só O terno era muito mole Se bota o terno O nosso parceiro batia O nosso oponente à direita Jogou bem Era até uma jogada Assim que não precisava Pensar muito Mas jogaram bem Assim mesmo Vamos lá Temos quatro liso Três ice Nosso parceiro saiu bem Eu não tenho quina Vou ter que quebrar o ice Aqui do meu parceiro Mas aqui Importante Nosso parceiro saiu de ice Na nossa Na volta Quando vinha as pedras A gente já vai botar Na mesa um ice Para ele Beleza É uma dica Importante Nesse estilo De jogo Aqui Liso Nosso parceiro botou O jogo está virando Muito bom Para nós Como eu falei O último liso Aqui que vai cair É o liso De duque O jogo está muito interessante Já passamos Nosso oponente Como eu falei A gente já bota o ice Que nosso parceiro saiu E é uma pedra Que a gente tem que jogar Sem pensar Provavelmente Nosso parceiro aqui Não deve ter o último liso Porque ele quebrou o ice Que ele saiu Mas vamos lá Vamos torcer Para o nosso oponente Quebrar Botou a quadra Ok A quadra aqui Entra cena Entra duque E entra Quina Ok Vou só rolar A bomba de liso A quadra aqui Entra mole Só que a quina É um pouco dura Para o meu parceiro Eu também não tenho Então é mole Se entrar a quina Ele é mole Para o meu parceiro Porque eu não tenho Então a chance De ele ter uma quina Ali é bem grande A cena É um pouco dura A cena é dura Mas meu parceiro Provavelmente Joga no duque Ó Botou o ice O jogo aqui A gente pode fechar o jogo Galera Agora Agora que deu Eu vou tentar fechar Vou tentar no fecha aqui Para ver se a gente Conseguimos Ó Ganhamos o jogo aí No fecha Porque nosso parceiro Saiu o jogo E a gente E eu estava com cheio De branco aqui na mão ainda Então galera Ganhamos a partida No vídeo anterior A gente pegamos aí Uma dupla muito forte Mas nessa aqui A gente se demos bem Beleza? Gostaram desse tipo de vídeo? Deixa seu like Vou tentar ficar aqui Para a próxima partida E a gente vai gravar Para o próximo vídeo Beleza? Então Até a próxima Tchau E Fui!